Quarteto Fantástico. Repetir a palavra. Ficou louco. Enlouqueci. Tem um vesga, mané. Não é. Merda! Pô, vesga não cabia, mané. Não faz sentido. Vou perder, velho. Metei um lenga. Não é isso, né? Desespero, desespero. Pô, muito burro. Sou muito burro. Não é leiga também. Ficou pra cá, f***. Sou covarde. O A não é aqui, não é aqui, não é aqui. Não é aqui dessas três. É nessa, né? É lá. Latir. Então, toma. Então, toma. Aqui tem um I. Tem um I. Meiga. Olha aí, ó. Olha lá. Existe um mundo, mané. Li. Li minha. Li. Li. Não tem R nessa merda. Por que eu não venho pra essa aqui? Porque eu já sei onde tem uma letra. Aqui eu também sei, né? Meu Deus. Tem um T aqui. Tem um A. O A não é aqui. 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 Nem é aqui. Então é A. A. Será que o R é aqui? Será que é isso? O R não é aqui. Nem é aqui. Nem é aqui. O A é aqui. E o T é aqui. Vamos ver aqui. Não. Tem um S, pô. É astro. Por que eu tava ignorando esse S ali? É astro, pô. O Sol a de brilhar mais uma vez. Ó. O I não é aqui. Não é aqui. Nem é aqui. Nem é aqui. Só sobra aqui. É Li. É Li. Tem um M. É Li o quê? Li. Tá errado, hein? Não. Tá certo, não? É Li. Uh. O quê? Errado? Li. Limu. Lilmo. Lifmo. Licmo, não. Aqui não. Lilmo, não. Isso aqui não existe. Lil, Lil, Lil. Não. Aqui não tem. Li. Libmo. Limpo, pô. Ah, tá. Porra. Vocês deram a dica aí, mas a dica é porra. Não. Pô, muito burro, hein? Lipmo. Então toma aí, pô. Ah, muito fácil, pô. Muito fácil, aqueles caras que, porra, olhei pra cola e ainda errei. Lipmo. Lipmo, pô. Eu olhei, eu olhei pro B e eu falei, Lipmo. Lipmo. Ligma. O modo de vocês é esse, cara. Vocês são fodas, cara. Vocês só pegam o meu erro, né? Nunca é o meu acerto. Tudo bem. Mas está tudo bem. Tchau.